O gigante Golias cairá, Jesus Cristo é a Oliveira verdadeira e nós os ramos nele e enxertados, por isso, por sua seiva sustentados, sempre produziremos, pela obediência à Santa Palavra, os frutos da salvação. Se permanecermos humildes, honrando e guardando a tudo o que Ele amorosamente nos ensinou, nunca seremos cortados e cada vez mais consagrados e fortificados, vamos em nossa marcha constante, ficando cada vez mais próximos dos céus. Nos dias de tuas guerras e angústias, se não te mostrares frouxo, querido irmão, e te ajoelhares em oração, pedindo ao Senhor Jesus sua poderosa intercessão, tuas forças serão muito grandes e assim, corajoso e empunhando a espada da fé, vencerás e contemplarás o gigante Golias, antes terrivelmente assustador, agora amedrontado, derrubado e derrotado. Sim, Jesus Cristo é a Oliveira verdadeira e se nós, os ramos nele enxertados, nunca o negarmos, Ele também jamais nos negará. Desta forma, depois de suplantarmos esse mundo de tantas dores e ilusão, teremos descanso e repouso na eterna e sempre festiva Celeste Sião.